Boa tarde, meus amigos e minhas amigas que me seguem aqui no canal do YouTube e em todas as redes sociais. Estamos de plantão, estamos de plantão pelo amor que temos ao Brasil. A eleição para a presidência da República será no dia 30 e precisamos, precisamos do voto de todos para realmente reforçar a democracia. E no dia 27, que foi ontem, o nosso presidente Lula completou 70, 77 anos de idade e grandes homenagens ele recebeu. Num dia 27 de outubro como hoje, nascia em Caipés o filho de Dona Lindu. Trabalhador como todo brasileiro, Luiz Inácio se formou na grande escola da vida. Durante a ditadura militar, num período sombrio como esse que vivemos, nasceu um grande movimento de operários. do ABC paulista. E foi na greve do ABC que nasceu outro Luiz Inácio, a maior liderança política que esse Brasil já teve. O Lula da CUT, o Lula do PT. E foi na democracia, no debate das ideias, nas eleições, que outro Luiz Inácio nasceu. O Lula presidente. O Lula que colocou pela primeira vez na história o povo brasileiro como prioridade. O Lula das universidades. O Lula do pleno emprego. O Lula que fez desse nosso Brasil um gigante. E agora, no seu aniversário de 77 anos, o povo brasileiro que deseja mais que um parabéns, Lula. Ele vai te eleger como cantinheiro que irá iluminar o nosso caminho de esperança. Ele vai te carregar nos braços e de colocar de volta na presidência para confiar a morte, o medo e a violência. Lula é o sonho que nós sonhamos de um país mais justo. gente, 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 gente. Parabéns, presidente Lula. Vamos construir juntos a história de um novo Brasil. É isso aí, meus amigos e minhas Brasil. Mas o povo confirma nas ruas. Em todo lugar que Lula passa, é assim. Gente, muita gente. Até na internet é recorde de gente. Sabe o que é isso? Esperança. Esperança de um país melhor, mais justo, um Brasil de paz. Falta muito pouco para esse dia chegar, para a gente ser feliz. Converse com a família, com os amigos. Cada voto pode decidir essa eleição. E lembre, para mudar, tem que ir votar. O Brasil que a gente quer está logo ali. Vamos juntos. A esperança agora é Lula, lá, lá. Quero mudar o meu país. E vamos joar agora é Lula, lá, lá. Quero de novo ser feliz. Quero mudar o meu país. É isso, meus amigos. Vamos todos, no dia 30, agora, domingo, vamos votar. Vamos votar e abraçar novamente a democracia. A democracia. Para o país voltar a crescer. Voltar a crescer. Eu sou Levila Fetá, jornalista, radialista, bacharel em direito, escritor e administrador de empresas. Vamos até lá. Vamos até lá, até as urnas para nós voltarmos, voltarmos a sermos felizes e muito, muito mais felizes agora com a experiência do nosso presidente Lula. Até lá.